Ai se ela soubesse, na verdade o que eu quero dela Não é amor da culpa de novela É dos que aquece e não arrefece É dos que aquece e não arrefece Ela pensa que eu não penso nela Traz-me bem, diz que fude vela Ela está dentro, mas eu estou naquela Só que crê quando estou com ela E ela diz que quer mais, diz que eu quero também Que acha que tens que sentar e encontrar alguém Ela não faz ideia Ela não faz ideia Penses que me retens, mas sabes que é mentira Penses que és tu que me tens na tua mira Olha para mim, diz-me que não vale a pena Como é que não vês que assim não tem problema Não, não Agora pensa bem Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Pensa bem Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Se não te faço falta agora